É a primeira vez que o nosso povão, de uma maneira límpida, o nosso povão unido, vai enfrentar a direita com a sua cara enganosa, mas vai ser a direita e as oligarquias deste país. Assuma o teu lado, veja com quem tu é parecido. É fácil a questão. Tome o teu lado, meu irmão e minha irmã. Não nos deixemos impressionar com a apareza de poder que essa gente tem. Nós não demoramos muito e vamos morar lá naquele lugar onde não há nada. E a direção desta luta vai ser entregue àquele que, no meu entender, na minha interpretação da vida brasileira, vai ser aquele que vai ter a responsabilidade de ser uma referência, de ser o referencial para o povo trabalhador, para o povo brasileiro indefeso, abandonado, nesses próximos 25, 30 anos, que vai ser o nosso Lula.